solicita aos deputados e deputadas que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos tem parado por meio do artigo 132 de regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mails recebidos através do fale com as comissões da senhora Eliane Freitas, requerendo que o laboratório produtor da vacina Leistec seja investigado, responsabilizado e punido pelas falhas de produção da vacina e suspeitas de contaminação de cães. Senhora Letícia Marques Amâncio, informando que o município de Sete Lagoas está distribuindo coleiras com repelente de mosquito para a prevenção da leishmaniose e requerendo que Lagoa Santa adote o mesmo procedimento. E do senhor Maci Rodrigues Duarte Júnior, informando que a Assembleia do Estado de São Paulo aprovou o leite que proíbe a venda de animais domésticos em lojas de pet shop e afins, e sugerindo que o Estado de Minas Gerais siga esse exemplo. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Deputado, que é sobre o serviço e requer a excelência no termo do artigo 100, para inciso 5º, regimento interno, que seja realizado audiência pública para debater o aumento do ICME sobre a ração tipo pet e o fato de serem consideradas produtos supérfluos pela legislação tributária do Estado. Deputado Noraldinho Júnior. Em votação e requerimentos, deputados que aprovam a prevenção como estão, aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.